Fala galera do YouTube, mais uma vez Anderson Fonseca E agora vou estar disponibilizando mais uma música do CD do Ministério Apacentar O nome dessa música é Meu Lugar é no Altar Vamos à música Eu te comparei em todo o tempo Senhor, tu és o meu sustento Tu és a salvação, eu estou em tuas mãos Tu quer são pedras no caminho E ainda se eu tropeçar, não tropeava Se eu posso confiar em quem mais vai conseguir se enviar Só eu adoro contigo, Jesus Sempre vou cantar com meu coração Sempre vou se arruinar com a vida do seu Se eu chorar, não vou me parar Eu não posso nem poder te louvar Eu te louvarei em todo o tempo Senhor, tu és o meu sustento Tu és a salvação, eu estou em tuas mãos Mesmo que abra pedras no caminho E ainda se eu tropeçar, não vou me parar Se eu posso confiar em quem mais vai conseguir se enviar Só eu adoro contigo, Jesus Sempre vou cantar com meu coração Sempre vou te arruinar com a vida do seu Se eu chorar, não vou me parar Eu não posso nem poder te louvar Só pra vocês E brewing no prazer Nossaorda, não vou me parar Vamos cantar com a luz Vem que a alegria Vem que a alegria Vem que a alegria é suazer Oh meu Jesus, eu te amo Oh meu Jesus, eu vou me dar E no meu altar, eu nasci de amor Eu vou te alegrar, Senhor Eu vou te alegrar, eu vou te alegrar E se eu chorar, eu vou me calar Eu não posso te alegrar, eu vou te alegrar Sempre vou cantar, com meu coração Sempre vou te alegrar, com a minha adoração E se eu chorar, eu vou me calar Eu não posso me conter, de louvar o meu prazer Eu não posso te alegrar, eu vou te alegrar Oh, 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 oh.